Oi oi meus amores, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu limpo o meu banheiro que ele fica sempre o piso encardido, entendeu? Que ele é aquele piso derrapante, aquela cerâmica aí ela acumula muita sujeira, os taçus que eu vasculhei aqui, o banheiro aí ficou uns bagaços aqui no chão, aí tá um pouco sujo, vou mostrar a vocês, ó, e tá sujo, viu? Porque é cerâmica branca, aquela ali eu não sei o que foi não a astúcia do meu menino, aquele negócio branco ali eu acho que é papel higiênico, onde tem criança sempre é pronta, né? Aí eu vou mostrar a vocês como é que eu vou deixar essa cerâmica bem alvinha, que ela está bastante encardida, viu? porque eu só lavo ele final de semana, pra lavar um dia e outro, não, a Carol lavou, ó, se tem ontem, mas só que não é do jeito que a gente lava, né? Criança não sabe muito lavar, não, ela tem 11 anos, mas sempre ela lava, quem usa mais esse banheiro aqui é eles dois, o Eduardo e a Carol aí, vamos lá, mostrar a vocês, eu vou usar esse produto aqui, ó, ele é um limpa alumínio, ele é muito bom, eu não sei se tem na sua cidade mas o segredo é você comprar sempre o limpa alumínio, o melhor que tiver aí na sua cidade, viu? se você achar bom, aí o que eu vou fazer, eu vou lavar primeiramente, passar um sabãozinho, com que boa, passar aí as bactérias, né? ó, tá ali, já trouxe o balde pra cá, aí eu vou lavar aqui com sabão líquido de coco esse daqui é um sabão líquido de coco caseiro, eu tenho aí, no meu canal, esse sabão aqui, como é que se faz ele? eu vou usar ele pra lavar aqui o banheiro se eu me lembrar, eu deixei aí na descrição, aí embaixo, viu? como é que se faz esse sabão aqui de coco aí, deixa eu dizer aqui também ficou um pouco cheio de poeira, ó, tem até um aranhazinho ali porque eu vasculhei aqui, ó, porque aqui não é forrado a água daqui vem da caixa mas é da outra cisterna, lá do outro banheiro, entendeu? aí vem pra cá aí eu vou limpar também o sanitário, tá um pouco sujo, ó banheiro branco é super difícil mesmo de se lavar é bom também sempre usar o vinagre, o vinagre é muito bom pra tirar a sujeirazinha desses rejuntes mas é só o limpo alumínio, tira também, viu? mas já me indicar também o vinagre, o vinagre de álcool e vamos lá ao trabalho, né? mostrar a vocês como é que vai ficar aqui é só o vinagre de álcool é só o vinagre de álcool e aí é só o vinagre de álcool e aí é só o vinagre de álcool é só o vinagre de álcool eu vou pegar um pouquinho do polidor Um pouco do poluidor, passar assim, ó, que ele é muito bom pra tirar o cardíodo também. Aí eu deixo ele ficar agindo aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso aqui é nem que eu maço muriado. Deixa aqui agindo um pedaço. Enquanto isso eu vou lavando as paredes e os pisos. Eu vou lavando as paredes e as paredes. Eu vou lavando as paredes. Eu vou lavando as paredes. É tarde, eu vou lá. Eu vou lavando as paredes e as paredes. Eu vou lavando as paredes e as paredes. Enquanto isso, meus amores, vocês que são novatos aqui no meu canal e vocês que são já inscritos, vão me ajudando aí, compartilhando com seus amigos, familiares. E vocês que são novatos, vão se inscrevendo aí, por favor, deixando o seu like e ativando o sininho aí pra você receber as notificações em primeiro lugar. Enquanto isso, meus amores, eu não tô parada, viu? Eu tô aqui esfregando as paredes. Porque também tem que lavar as paredes, né? E tá toda manchada de pingo de água. Olha, você tá vendo? Tanta espuma que esse sabão faz. Ele é muito bom, esse sabão caseiro. Como eu tô me lembrando agora, eu vou deixar o like, viu? O like não, o link, né? Negócio de like. O link do sabão de coco, viu? Esse sabão aqui, ó. Maravilha ele. Minha menina pegou um pouquinho pra lavar o outro banheiro lá. Ah, maravilha ele. Ó, já saiu bastante o encardido, ó, tá vendo? Aqui tava encardido demais, gente. Tava amarelo, amarelo. Tava ruim. Ali ainda tem um pouquinho de sujeira, cabelo. Aí tô... Aí tô... Vou olhar aqui o sanitário. Ó. O tapa sanitário é assim. Ela não é totalmente pronta. Ela é uma cor, assim, cor de gelo. A tapa desse banheiro. Ela tá boa de ser trocada. Ó, já passei bastante aqui espuma. Porque já tá saindo a espuma, mas eu passei e já puxo aqui. Agora eu vou enxaguar. Pronto, gente. Já passou nove minutinhos. Eu vou enxaguar e mostrar pra vocês como é que ficou o piso, viu? Eu vou enxaguar. Eu vou enxaguar. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Meu sanitário ficou assim, ó. Lá embaixo ficou um pouquinho cardido, mas eu vou já botar um produtozinho. Vou botar o bicarbonato, que é muito bom pra tirar essa sujeira, viu? Então, umas duas colherzinhas de bicarbonato aí e deixar de molho que é bom, viu? E vinagre. Vinagre também ajuda muito. Bicarbonato com vinagre. Coloque que tira, viu? Esse cardido. Não precisa nem botar a sumuriada. Ó, e aqui ficou desse jeito, bem alvinho mesmo. Ainda não escorriu o banheiro, eu vou escorri-lo agora. Tirar, apanhar esse lixozinho que ficou aqui, né? Esse bagaçozinho de cabelo. Aí... Terminar aqui. Pra mostrar a vocês como é que ficou. Torneira mesmo. É inox. Vocês só passam mesmo só uma buchinha com detergente, que dá brilho. Precisa mais do que isso, não. Ó, e aqui ficou bem alvinho. Eu botei também um pouquinho de poluidor aqui, ó. Tá bem desencardido assim, viu? Ó. Tem só um bagaçozinho. Tirar logo. De acumular mais. Bagaçozinho de papel. Agora eu vou enxaguar aqui e vou mostrar a vocês o resultado. Gente, meu banheiro ficou assim, ó. Deixei o rodo aqui, porque pra quando tomar banho escorrer a água, né? Aí, ó. Ficou bem limpinho mesmo, ó. Ó, gente. Meu banheiro ficou assim, ó. Bem alvinho mesmo. Deixei as escovas de dente dele aqui. Shampoo, condicionador dela. Aí eu deixo o rodo aqui pra quando ele terminar de tomar banho escorrer a água. Ó, mas ficou bem alvinho mesmo, viu? O piso, ó. Aqui tava bastante entardido. Limpou bastante. Ele é muito bom o limpar alumínio, viu? Aí aqui eu coloquei o produto. Já tá agindo. Amanhã eu dou só esfregadazinha. E fica tudo ok. Esse foi meu vídeo, viu? De hoje. Um grande abraço. Fique com Deus. E não se esqueça de se inscrever aí para me ajudar. E deixar o seu likezinho. Compartilha aí com seus amigos, familiares. Ativa o sininho aí pra vocês receberem todos os meus vídeos novos aí. E aí E aí E aí O que é isso?